Esse cálculo foi feito para dar um revestimento inteiro aqui embaixo e um revestimento inteiro lá em cima no final da ripa. Fala pessoal, vem comigo para mais um vídeo. Preste atenção aqui nessas dicas que eu vou deixar para você aqui que está começando agora no assentamento de revestimento de piso, ou seja, azulejista. O que eu vou mostrar aqui, às vezes, passa despercebido. A pessoa começa, já começa medindo onde é que vai o revestimento, a paginação e esquece desse detalhe que eu vou mostrar para vocês aqui. E outra coisa, essa linha também aqui tem tudo a ver com o que eu vou explicar para você aqui nesse vídeo. Uma vez eu estava assentando um revestimento, fui assentando um revestimento e o cliente falou, não falou comigo, falou que eu demorei meio dia para começar a assentar a primeira pedra. Mas eu demorei por quê? Porque a gente tem que fazer cálculo, a gente tem que entender de onde é que vai começar, de onde é que não vai, altura, tudo. Você tem que fazer cálculo. Então é melhor demorar e fazer bem feito do que medir rapidinho e não conseguir fazer o serviço certo. Presta atenção aqui. O revestimento que eu vou assentar é esse aqui. Ele é 36,7. Entendeu? E o comprimento é 74 centímetros. Ele vai ser colocado na horizontal, porque é o que indica aqui no piso, no revestimento, e fica mais bonito. Lógico. O que acontece aqui? Por falta de descuido, às vezes as pessoas esquecem de calcular isso que vocês estão vendo aqui. Está vendo? O que tem de diferente aqui? Porque aqui eu tenho uma parte mais alta. E toda essa parte que vocês estão vendo aqui vai ser colocada no mesmo piso. Então a pessoa vem, mede rapidinho, começa rapidinho para entregar o serviço mais rápido. O que acontece? Ele esquece de calcular isso aqui. Ó, 36,7. Então eu tenho que colocar a primeira fileira aqui, né? E depois eu coloco a parte de baixo, que é considerado como saia. A gente chama de saia, que é a parte de baixo. Entendeu? Se tiver ficado alguma coisa aqui que eu não expliquei, né? E você quer saber, deixa aqui nos comentários que eu te respondo. Então, presta atenção. 36,7. Ó, desse risco aqui, ó. Até lá embaixo, aqui, são dois revestimentos que vai caber aqui. Nesses piso que vocês estão vendo aqui, ó. E aqui, eu ainda vou colocar uma massa farofa. De dois centímetros. De espessura. Com mais o porcelanato que vai ser colocado aqui, no total, com colocação de porcelanato, massa farofa, mais a parte do rejunte aqui embaixo, eu vou deixar um centímetro e meio para essa parte, né? Do assentamento. E mais dois centímetros de massa farofa. Então dá três centímetros e meio. Entendeu? Porque aqui ainda não tem massa farofa. Eu quero colocar o revestimento primeiro. O que já acontece? Dessa parede aqui, ó. Da churrasqueira até aqui, vai uma pedra de um metro e meio. Entendeu? Um metro e meio de comprimento. Então o meu revestimento, ele vai pegar daqui para cá. Então eu vou começar o primeiro aqui e vou jogar para cá, com o pedaço dali. Tá entendendo? Porque às vezes eu quero continuar para lá, então não é justo que eu comece dali e deixe o pedaço aqui. Beleza? Então vamos lá. Um metro e meio. O meu revestimento para aqui. Se ele para aqui, aqui eu já tenho essa diferença aqui, ó. Tá vendo aqui? Essa diferença. Então todo o meu cálculo dessa parede tem que partir desse pontinho aqui, ó. Entendeu? Então eu tenho que calcular aqui 3,5, que vai ser a massa farofa, mais 36,7. Entendeu? Entendeu? E mais 36,7. Que é porque eu vou colocar primeiro esse, depois eu coloco esse. Então na hora que eu colocar esse aqui primeiro, o outro vai ficar aqui assim, ó. Entendeu? Retinho. Aqui eu vou colocar a massa farofa e depois eu consigo encaixar o meu piso aqui de baixo. Tá entendendo? Então o que que vai acontecer? Esse aqui vai ser cortado daqui pra cá. Então eu vou colocar um piso inteiro aqui, o outro inteiro aqui, vai parar aqui se movendo aqui. Eu vou cortar esse aqui e vou puxar. Ou seja, por causa desse pedacinho aqui, ó, que dá mais ou menos aqui uns 30 centímetros, eu vou ter que cortar esse revestimento aqui, ó. Porque se eu começar fazendo o mesmo cálculo daqui, ó. O mesmo cálculo deixando 3,5 aqui, que é a da massa farofa e do porcelanato, o que que vai acontecer? Ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Entendeu? Então o que que vai acontecer? Aqui embaixo vai dar um filete. Vai dar um filete aqui de pedra. E o que que vai acontecer? Você vai estragar uma pedra todinha pra você tirar um filete pra jogar aqui nesse pedacinho. Entendeu? Então o que que acontece? Quando você for calcular, não importa o tempo que você vai demorar. Calcula certo pra depois você não ter problema. Agora veja bem, o que que eu quero mostrar pra você aqui também. Essa linha, ó, o nível laser tá ligado. Eva, chega um pouquinho aqui pra perto pra ver se o pessoal consegue enxergar. Como ele é um nível laser vermelho, não consegue enxergar direito, né? Tá dando pra enxergar, Eva? Pode falar aí. Claro. Então tá bom. Beleza. Então o pessoal já entendeu. Volta um pouquinho pra lá de novo. O pessoal entender aqui. Ó, se você não tem muito costume de assentar revestimento com nível laser, o que que acontece? Usa essa linha aqui, ó. Então essa linha aqui, é lógico que não é aqui, né? Aqui é porque eu vou assentar aqui depois a bancada, né? Então aqui foi calculado pra bancada. E eu tô mostrando pra vocês o revestimento. Então o que que você faz? Você alinha tudo, deixa num nível, o nível tá aqui. O que que você faz? Você prega os preguinhos igual tá aqui, né? Joga pra cá, porque o meu revestimento ele vai pegar daqui e depois vai rodear tudo isso aqui, ó. A churrasqueira é outra coisa. Então primeiro eu vou fazer esse pedacinho aqui. O que que você faz? Você põe o nível laser e prega os preguinhos aqui, ó. Dá pra ver aqui, não dá, Eva? Ó, ó, tá vendo aqui? Olha o risquinho aqui, ó. Mas é lógico que você vai fazer aonde vai tá o seu revestimento. Aí você vai pregar e vai passar uma linha aqui, ó. Você vai passar a massa na parede, camada dupla, porque esse revestimento exige camada dupla. Oito na parede, milímetros, e oito na peça, pra dar camada dupla. Então o que que vai acontecer? Você vai ter a linha aqui, ó, pra você alinhar todos os seus revestimentos. Entendeu? Agora, se você quer assentar com o nível laser, tem que ficar esperto pra não dar mancada na hora de começar o primeiro piso. Entendeu como funciona? Então não esquece, vai assentar o revestimento, começa da parte, sempre da parte mais baixa. Então a parte mais baixa é essa. Eu tenho que começar daqui. Por causa de 30 centímetros, eu vou ter que cortar 3 centímetros e meio em cada peça. Não tem problema. O importante é que vai ficar certo. Beleza? Espero que você tenha gostado. Se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho pra receber as notificações. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!